Vamos ver um pedacinho do clipe do Everson, é isso? O Everson que é novaz lá de Jaraguá do Sul e que gravou um clipe novo. Vamos lá então, pra chamar o intervalo, vamos ver o clipe do Everson. Não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens, materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. Deus, o que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ele é a glória, a ele é a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas, não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens, materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ele é a glória, a ele é a honra e o louvor. A ele é a glória, a ele é a glória, a ele é a glória. A ele é a glória, a ele é a glória. A ele é a glória, a ele é a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ele é a glória, a ele é a honra e o louvor.